Guia Salão Brasil na Beauty Fair 2010, estamos aqui no stand da Granda, ao nosso lado o Celso, que vai nos comentar sobre os lançamentos da Granda aqui para a Beauty Fair. Em primeiro lugar, obrigado pela visita Fábio, é sempre um prazer receber vocês. A Granda está trazendo uma série de novidades, esse ano é o ano de aniversário de 10 anos da marca e trazemos com imensa alegria um conceito de beleza natural, que vai ser muito valorizado e muito acentuado pelo Curly Wave Advanced Program, que é um programa avançado de ondas e cachos, que trabalha diferente troca de polaridade no cabelo e que promove uma contração na fibra capilar de forma que a gente consiga controlar o cacho da mulher brasileira e da mulher que está espalhada pelo mundo, porque a Granda também consolida hoje na feira o terceiro contrato de exportação e para a gente é uma imensa alegria, porque vender produto para a Europa, mostrar que nossa indústria cosmética brasileira tem valor na Europa, é mais do que um grande negócio, é mais do que um grande negócio, Fábio. É alegria de poder dizer que hoje o Brasil, não somente quase o segundo consumidor, mas o Brasil também exporta ideia, também exporta tecnologia cosmética, também exporta conceito cosmético e a Granda é isso. A Granda tem feito um trabalho incrível, estamos quase em todo o território nacional e agora trazemos imensas novidades, que junto com a linha Curly Wave, traz também uma coloração que é muito viável em cabelo alisado e que vai mudar a concepção que o cabeleireiro tem de colorir e alisar no mesmo dia. Celso, para quem não conhece, para quem quer conhecer mais sobre a Granda e sobre os produtos, eu gostaria que você deixasse o endereço de internet do site da Granda para os profissionais. Olha, o site é amplo, nós estamos cada vez interagindo mais, a internet é um grande veículo, anota esse endereço, www.grandacomdh.com.br Lá no nosso site, geralmente a gente costuma disponibilizar apostilas técnicas, vídeos, a Granda faz um trabalho incrível via Twitter, via as comunidades, o YouTube, via Twitter, via Facebook, via Orkut e você precisa participar disso, que é esse grande movimento da internet que tem acontecido em pró da melhoria dos conceitos de beleza brasileira. Esse foi o Guia Salão Brasil, seu canal de beleza na internet, aqui na Beauty Fair 2010. Visita a Granda. Visita a Granda.